Olá, o Gatéia! Aqui que eu vos falo, Lobo. Aqui é a Pamis. E este é o Casal na Mente, o seu canal de jogos com up. Sim! E estamos aqui no episódio número 4 de Outward. Exatamente esse é o nome. E tô realmente muito empolgado, porque a galera gostou bastante disso aqui. A gente tá aqui cochichando no ouvido desse soldado aqui. A gente tá incomodando ele. É, pois é, pois é. Então, pessoas, muita gente elogiou, então eu queria já começar mandando um beijo aí pra algumas pessoas. Eu pensei assim, pô, será que eu não falo o nome de nenhuma? Porque se eu falo o nome de todas, eu não vou conseguir. É, alguns, alguns a gente pegou. A gente pegou aleatoriamente pessoas aqui que elogiaram e a gente queria mandar um beijo. Então, um beijo aí pra Morena Noob, que falou que gosta demais da série. Pro Sérgio Ricardo Alves, que falou que ama esse casal e o jogo. E também gostaria de agradecer algumas dicas que nos deram, como a dica do Tomate Lopes. É isso mesmo? Tomate Lopes. Mas ele falou, deu uma dica de craft, que posso fazer com dois ossos de lobo e uma claymore, uma espada de osso, que dá um sangramento. Eu vou testar isso mais tarde, quando eu conseguir osso de lobo. E ele também falou que em cima do telhado da alquimista tem um kit secreto. Então, vamos tentar ver em cima do telhado da alquimista. Aqui tá alquimista. Essa aqui não é alquimista. Não, né? Essa aqui é alquimista. E como a Pomis quer ter magia, eu descobri que essa mulher alquimista, ela dá uma missão pra gente, ela fala como tem magia. Então vamos falar com a Eumi, alquimistas, e vamos ver o que acontece. Aqui ele tem a opção 4, ó. O que você pode me contar sobre magia? E ela fala... Eu poderia ser poética sobre isso o dia todo. O que pegou sua curiosidade? Aí eu pergunto pra ela. Eu queria saber o que é essa bagaça de mana e como que eu faço pra controlar isso aí, ó. Mana é energia que flui através de todas as coisas. Plantas, animais, pessoas, até mesmo pedras. Magos são aqueles que aprenderam a capturar essa energia e dispensá-la em forma de fintiços mágicos. Mágica é algo que precisa de paciência para ser dominada. Combinando fintiços na sequência certa, você poderá alcançar resultados melhores do que soltar magia por si só. Também, se não me engano, foi o Tom Mato que disse pra gente prestar atenção e não pular os diálogos. Então é isso que eu tô fazendo. Aí ela perguntou, precisa de algo mais? Aí eu falei, claro, pô. Eu queria saber como eu faço pra ser um bruxão doido aí. Para desvendar o segredo da mana, você deve viajar para um leiline. Um lugar onde a vida de Aurao flui forte. O mais próximo que você está é sob a Montanha Conflux. Você sabe disso, certo? A Grande Montanha Roxa em Chernose. A gente viu no último episódio, lembra como é que a gente passou por ela? Sim, sim, nas montanhas lá. A missão sagrada e o reino de Levat também tem o seu próprio caminho para a Conflux Mountain. E cada um irá te testar de maneira diferente. E eles todos te levarão para a Câmara Principal. E é isso aí. A gente precisa ir no Conflux Mountain, passar um desafio e ir para liberar a magia. Então se você tem... Queria saber como liberar a magia, agora a gente já sabe. Mas a gente não sabe como, só sabe onde é. É. E sobre o telhado, a Pumis, enquanto eu estava lendo, descobriu uma coisa aqui. Então, eu estou lá em cima. Peraí, peraí, peraí. Fiquei louco, fiquei. Estou aqui. Olha só. Eu vi um negócio lá. Peraí, que eu vou ter medo de cair. Ah, eu tenho medo de altura. Eu acho que eu não consegui na beirada. Ah, olá. Aê. Olá, Pumis. Olá. Caraca, ele está muito alto, Pumis. Aí tem alguma coisa secreta? Eu acho que eu subi. Eu achei... Não pega, só olha. Tem? Eu achei um negocinho aqui. Achou? Mas não pegasse, né? Não peguei. Então eu estou indo aí. Estou indo olhar, olhar. Vem cá, quero ver se você tem habilidade para subir. Eu estava vendo de canto de olho se subiu por aqui, né? É, pelo cantinho aí, vai. Então deixa eu ver se eu consigo subir também. Tem que ter habilidade, Pumis. Tem que ter habilidade. Pô, não sei se eu tenho essa habilidade toda. Vai, devagarinho. Devagarinho. Posso ir direto? Devagarinho, Lobo. Vai, devagarinho. Aqui. Aí vai pelo cantinho, na beiradinha. Nossa, Pumis. Pode ir, vai, vai. Para o outro lado. Para o outro lado, da esquerda. E, e... Vai. Pode ir, pode confiar. Vai. Subiu, subiu. Subi. Que legal, cara. Olá. Então deixa eu continuar subindo. Tem uma caveirinha aqui, ó. Calma, Pumis. Calma, calma. Deixa eu continuar subindo. Tem a caveirinha secreta aqui, ó. Caveirinha? É. Calma. É a caveirinha aqui, ó. Eu ainda não consegui subir. Vai devagarinho que vai. Pode dar uma roladinha aí, vai. Não, para cá. Para cá. Não, não, não. Não rola para lá, não. Não rola para lá, não. Rola para cá. Aí. Vai. Vai na diagonal aí, vai. Ah. Vai. Impulso. Pô, tá difícil demais. Deve ter deixado minha mochila lá embaixo. Eu sei que é difícil, mas vai. Ô, louco. Pô, meu Deus. Pô, devagarinho, louva. Calma. Subiu por aqui? Vai lá. Aí, pela madeirinha. Opa, consegui. Conseguei. Difícil, mas foi. O que que tu achou? Tem a caveirinha aqui, ó. Escondido. Realmente tem uma caveirinha. Tem alguma opção? Olha só. Pega aí. Merton Skull. É o crânio de Merton. Lembre-se desse nome, Merton. E pra que que serve isso? Não sei, né? Mas tem aí. Peguei. O crânio de Merton. Vamos ver se tem alguma escritura. É mais nada e secreto? Ó. É uma história. Uma história bizarra. Ilusória. Consome a lenda do esqueleto aventureiro. E é só isso que tá escrito aqui. Cliquei. Opa, eu equipei. É um equipamento do Pommes. Pommes. Você pegou. Olha isso, Pommes. Lobo. Nossa, Lobo. A caveira. Caraca, Pommes. Isso é muito legal. Que boladíssimo. Tu quer ele pra ti? Não, pode ficar. Então, Pommes. Ah, tá. Pera. Volta aqui. Pommes fugiu de mim. Eu quero mostrar as habilidades que a gente tem. Olha só. A gente já... Ah, tá. Vai. Quem comprou na primeira semana, aqui nessa aba de habilidades. Habilidades. Aqui no terceiro, em Cosmetic Skills. Habilidades Cosméticas, a gente vai ter o fogo de artifício e o nosso pet galinha. A gente tem o pet galinha. Pet galinha. Então, a gente pode fazer assim, ó. Viva! E a gente pode chamar uma galinha. Vem, galinha. Vem, galinha. Muito bem. Temos duas galinhas. Agora a galinha vai seguir a gente. Essa galinha. Nome nos comentários. Qual o nome da minha galinha ou o nome da galinha da Pommes? É, o nome... Não dá pra botar nome, nem mais. Não, literalmente não. Mas a gente pode ir com o poder da imaginação. A gente pode chamá-la, assim. Tá. Cansei de procurar. Então tá, vamos lá. Então, Pommes, a gente tem a missão da mulher ali que ela falou pra gente liberar a magia. Você tá afim de fazer isso? Ou você tá afim de seguir a dica de um outro nosso inscrito que eu achei muito interessante? Foi a dica do Blinker. Ele falou que no acampamento de bandidos tem uma mochila de 110 quilos. Show. A nossa é de 50. Ou seja, é mais do que o dobro da nossa. Qual que você prefere? Você quer desbloquear a magia ou ir atrás da mochila? Vamos lá atrás da mochila. Então vamos atrás da mochila? Vamos ver se a mochila é bolada aí. Ótimo. Ele falou que é no acampamento dos bandidos. No acampamento dos bandidos perto da cidade. Vamos ver onde que é isso. Vamos sair dessa fronteira. Vamos tentar achar e a gente já volta. Antes de ir, a Pomis tava lá brincando. Olha onde acampou, gente. Brincando de achar lugar secreto. Agora eu já sei. Não, não, não anda, não anda. Vamos descobrir juntos isso aí. Tá bom. A Pomis veio por esse cantinho. É muito secreto isso. Aqui, ai, caí. Pô, a Pomis é muito ninja, cara. Ah, Lobo, agora eu aprendi a ninjeza. Calma. Tu veio abaixadinha assim mais fácil, né? Eu não, eu vim de pé. De bolas. Cara, deixa eu... Tá, veio de pé mesmo? É. Aí eu vou abaixadinha. É porque o Lobo não sabe, não entende outras coisas mais. Ó, subiu aqui. E vai indo. Você vai, vai, pode ir pra direita. Vai. Vai, vai, vai. Chega bem na pontinha. Aqui, daí chega bem nessa beiradinha. Ele sobe magicamente, não é? Vai, vai, pode ir. Vai. Ai, mas eu tenho medo. Vai, Lobo. Você pode cair de boa. Aí eu subi. Uhul. E a gente tá em cima da casa. O que que isso significa? Por enquanto, nada. Não sei. Por enquanto, nada mesmo. Peraí que eu buguei ali agora. Ah, caí. Poxa vida. Então eu vou achar sozinho. Ô, Lobo. Ó, tô subindo aqui na minha... Aí, ó, vamos tomar um outro pedaço aqui, ó. Lobo. Vou te esperar? Quer que eu te espere? Não, vai então. Outra vez eu achei sozinha, né? É verdade. É justo, ó. Tô no alto do telhado. E aqui tem uma coisa incrível. Não tô vendo nada, na verdade. Só o telhado. Não? Não, aqui não... Ah, peraí, tem um esqueleto ali. Ih, ó lá, ó. Outro esqueleto. Só que eu passei reto, que droga. É difícil esse cantinho aqui, cara. Meu Deus do céu, hein. Cai. Poxa vida. Agora eu não consigo. Eu tenho que ir aqui. Pá, continua. Fui. Que cantinho que você foi? Aquele tubo ali? É pra trás de ti. É atrás de onde tá. Tô vendo ali, ó. Ah, ali. Isso, dá pra ver. Tem um item aí pra eu pegar? Tem, ó. Tem. Nossa, é a roupa do esqueleto, Lobo. Vem cá, vem cá. Cara, eu quero muito isso. Vai na madeirinha primeiro. Volta, volta. É, eu vi, eu fui pra ali antes. Isso, essa aí é a manhã do pai bola. Isso. Aí, subiu. 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 Aê, pô. Peguei o resto do esqueleto, a perna e o corpo, pô. Bota, bota que vai ficar bonito. Quero ver você full esqueleto. Aqui e aqui, pô, amiz. Nossa, minha hora. Pô, amiz. Pô, amiz, a roupa secreta do esqueleto, pô, amiz. Vira aqui mesmo, vai ter uma foto de você ali, bonito. Deixa eu levantar. Nossa, louco. Não, não cai, não cai. Não. Caiu, Lobo. Vê se tem mais coisa aí, pô. Dá uma olhada no resto do telhado aí. Deixa eu dar uma analisada aqui. Com calma, pra eu não precisar voltar aí à toa. Eu vou descer mais um pouquinho aqui na casa. Eu creio que é isso mesmo. Tem uma chaminézinha aqui, mas não tem mais nada. Ah, Lobo, não. Esqueletão. Cara, que fenomenal isso. Puxa, achei o secretíssimo. Agora é impossível. Agora eu quero subir na casa da alquimista. Agora eu senti firmeza. Agora você sentiu firmeza, né? Vamos tentar achar o caminho, pô. Mas primeiro deixa eu tirar uma foto aqui na fonte. Vamos lá, vamos lá. Fica aí, fica aí. Vou tirar uma foto sua. Você e o guarda. Eu e o guarda. Cara, que legal essa roupa. Alguém sabia disso, cara? Foi totalmente por acaso. Puxa. Totalmente por acaso, não. Eu vou ser justo, vou ser justo. Foi graças ao Tomate Lopes, que comentou essa ideia de subir no telhado, se não fosse ele. Tomate Lopes sabe das boladíssimas. Obrigado aí pela dica. Puxa, esqueletão, Lobo. Que massa, que massa. Que show. Então tá, vamos dar mais uma olhadinha, mas a princípio a gente vai lá pra terra dos bandidos, tá bom? Sim. Perfeito, vamos. Chegamos aqui no acampamento bandido. A gente desistiu de querer subir nos telhados. Aí a gente quase não resistiu, mas... O acampamento do bandido, que pediram pra gente dar uma olhada. É. Tá marcado no mapa ali. É, tá marcado no mapa. É aqui em cima. É só indo pra reto e pra oeste, né? Pra leste e norte, na verdade. Pra leste e norte. E você chega nele. Então, a gente tá aqui, ó, dando uma olhada de longe. Não tô vendo arqueiros. Tô só analisando aqui o terreno. Tá vendo o arqueiro naquelas torrezinhas? Não tem, né? Não. Os caras não gostam de ficar ali, não. É só pra boniteza. Peraí, peraí. Oi, cara. Ai, meu Deus, tem um cara esse aqui, ó. Um bichão. Não um cara, mas um bicho. Ai, Jesus, que susto. Soltou um fogo aí pra avisar. É, eu só dei fogo pra avisar. Ai, me mordeu. Vem. Vem, 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 vem. Aperta a tab, aperta a tab. Não fica batendo em nada. Tá, ele fugiu, deixa pra lá. Ah, vem, 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 vem. Não, deixa. Não precisa gastar energia nisso. Depois ele vem desgastado. Bora. Ai, lobo. Olha lá, olha lá, o cara lá. Onde? A esquerda. Aqui, ó. Tá, tô vendo. Esse ali vai querer de nós. É um batedor, é um batedor. Vem, bate em nós. Vem bater em nós, não. Vem que a gente vai bater em vocês. Ah, ele já viu. Vem, então. Bora. Vem. Ai, o bicho. Para, 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 para. Sai, 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 que a gente vai roubar o loot dele todo. Toma. Nossa, esse foi cruel. Tomou, tomou. Tá, esse é o acampamento do bandido. Não tô vendo ninguém me protegendo de verdade. Vamos entrar. Vamos. Tem nada aqui fora, secretíssimo. Deve ter um cara aí, escondido. Não tô vendo nada. Ó, tem um cara aqui, ó. Tem dois caras aqui, mas acho que é um peregrino de nós. Não, vamos atrás da mochila, vamos entrar. Ai, 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 o bicho, o bicho, o bicho, o bicho. Então, vamos entrar, vamos entrar logo no acampamento. O bicho, o bicho. Para de reclamar do bicho, entra no acampamento. O bicho. Tá, vamos. Então. Então, vamos seguir os passos. Deixa eu até ler de novo o comentário aqui do Blinker. Ele falou que no acampamento dos bandidos, perto da cidade, tem uma bolsa com capacidade de 110 quilos. Você tem que subir no telhado de uma casa, por uma rocha. Uma rocha, caralho. E falar com o cano para abrir a porta onde está a bolsa. Nossa, que completo. Tô preparada. Aí, depois de um tempo, essa bolsa respawna. Beleza. Vixe, Maria. Vamos morrer. Tá, vamos. Abaixa. Vamos usar uma poção do Stealth, porque a gente nunca usou e eu acho que é um bom test também. Eu tenho? Se tu não tem, eu te dropo uma. Eu não sei. Rala pra baixo. Não, é isso que eu tenho. Não, vou te dropar uma, então. Vixe, tem isso, hein? Eu tenho duas. Pronto. Beba essa poção. Vixe, Maria. Tomar, vou tomar já? Já, vai. Bora. Eu e você tomamos. Agora a gente tá Stealth. É mesmo? É, pelo menos um pouco mais. Tá, e é agora? Então, ele falou que tem subido o telhado de uma casa por uma pedra. Aquela rocha, ele não vai lá. Vem pra cá, vem pra cá. Pra cá, vamos pra cá. Ele não viu. Ela tá entrando, vem devagar. Calma, ele não nos viu. Ele não nos viu, caraca, é muito cego. Cara, esse é cego. Esse tá de parabéns. Ali dá pra subir, mas não dá bom aí, não. Ele tá suspeitando, ele tá vindo pra cá, vamos. Ai, caralho, ai, caralho, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Entra aqui. Se ele entrar nessa casa, a gente mata ele aqui dentro. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Ei, 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 ei. Ai, Jesus. Se ele entrar aqui, a gente mata ele. Se ele entrar, vai morrer. Se ele entrar, morreu. Vem. Ele vai entrar? Vagabundo. Entra. Ele desistiu? Tá fazendo cena. Desistiu, desistiu. Desistiu? Beleza, bora. Ah, acabou o efeito stealth. Ah, que coisa boa. Tudo bem, a gente não precisa disso. Vamos continuar. A gente é bom. Tá, vai por aqui mesmo? Telhado de uma casa pra uma pedra. Vamos por aqui. Eu vou por baixo aqui, velho. Desgraça, cara. A gente não sabe pra onde tá indo. Ah, achei. É ali com certeza, vamos. Ali? Um telhado de uma casa pra uma pedra. Ah, Jesus. É pelo canto lá. Isso, vamos. Acampamento de tarão de bandido, cara. Ô, aí é bem mais secreto. Ô, o esqueleto aí, ó. Dá pra falar com ele? Não. Só você que consegue. Aqui tem coisas, aqui tem coisas, vamos. É, mas o medo é grande, né? Olha uma lanterna de aventureiro, pô. Mas essa aqui, ela brilha pra caramba. E um turbante. Quer um turbante pra ti? É, pega aí. Tá, depois a gente divide o loot. Depois a gente divide. Sim. Ah, pô, mas olha só. Fica um símbolo quando a gente tá furtivo, ó. Por exemplo, agora a gente tá na sombra. E daí tem um símbolozinho ali, ó. Ah, show. Stealth. Ó, tipo, eu não tô conseguindo subir aqui, não. Por enquanto. Ai, tem uns caras aqui dentro. Tem, então volta. Tem, é um cara com as... Ixi, Maria. Mas por aqui não dá, lobo. Será que dessa pedra aí mesmo? Talvez seja aquela outra da frente ali, ó. Ah, o cara tá vindo. Ai. E vai ver a gente. Ih, viu, viu, viu a gente. Mata ele. Mas o cara dentro da casa vai vir, lobo. Mata, mata. Não, Bumstab, Bumstab. Ai, eu acertei, lobo. Mas ele não tá marcando. O cara é muito rápido. O cara é muito ninja. Vai, morreu, morreu. Morreu. Ah, morreu. Tem outro vindo, tem outro vindo. Tem outro vindo. Defendeu, bate nele. Vai, morreu, vai morrer. Vai, morreu. Morreu. Beleza, tem mais? Não tem mais. Cara, a gente é muito ninja. Lutear. Nossa, muito matador. Peguei a arma dele. E peguei comida. A arma dele pega pra vender. Agacha e vai. Mais flecha, bom. Vou entrar dentro da casa que deve ter uma coisa de boa. Isso, vamos continuar. Ó, tem um baúzão, um baúzão, lobo. É, um baúzão. Vamos lá. Um baúzão aqui. Ele vai entrar dentro da casa dele, que não tem ninguém. Tá, entra na casa, eu vou investigar o baúzão. Tá, vai. Tá um monte de vela aqui, ele tá fazendo ritual. Isso. Ó, peguei um... Olha. Eu peguei nada. Não tem nada nos dois baúzões. Machadinho aqui, aquele machadão grande, eu acho que é. Ah, bom, ele vale 25, se eu bem me lembro o valor. Peguei um chazinho. Um chazinho aqui, que eu não sei o que dá pra fazer com esse chazinho aqui. Eu tô indo aí na tua casa, eu juntei contigo. Umas carninhas. Certo. Nossa, as galinhas são muito legais. E umas comidinhas aqui. Umas coisinhas. É, deixa eu ver aí. Nada tão especial. Eu comi tudo. Ela pegou tudo, beleza. Já comi, tomei o chá, já. Beleza, assim que é bom. Então, crianças, quando você acha... Alimento, alimento. Uma coisa dentro de um baú, o que que tu faz? Come. Claro, não sei se é ruim, mas eu como. Tem uma catapulta destruidaça aqui. Pô, a gente não tá achando essa rocha aí. Então, talvez seja essa aqui, ó. Porra, rochão, hein. Mas pra onde que a gente vai subir, Jesus? Não sei, eu só continuei o máximo que dá. Não, não, a gente não tem uma beiradinha aí pra gente subir. Essa catapulta aí, se é que dá pra gente... Não, mas não tem nada em cima dela, então... Vamos continuar a exploração em busca da casa perto de uma rocha. Casa da rocha. Casa da rocha. Isso aqui não rola, não. Aquela tendinha da frente a gente não entrou, né? Não. Então tá. Eu tô até correndo, eu tô ficando confiante. É, então, então, vamos perder essa confiança, né, vamos? Vamos perder que não tá dando... Não vai dar bom, não. Talvez essa rocha aqui, parece muito, mas... Tu vê alguma maneira de subir nela? Ah, tá aí. A gente tava já olhando ela. Os caras lá em... Tem uns caras lá em cima, eu acho, hein. Com certeza tem uns caras lá em cima. Não sobe não, hein. Tá, essa tendinha já olhei. Não, não vou subir não. Onde que tu tá? Deixa eu ver. Eu tô aqui, tô aqui. Essa aí eu não olhei. Vamos olhar. Deve ter uns caras lá em cima. Subi numa casa. Eles são muito cegos, se tiver. Ai, tem uns caras dentro da casa aqui na esquerda. Entrei aqui na tenda. Essa casa depois da fogueirinha. Nessa casa qual? Depois da fogueirinha, atrás da fogueira. Essa casa aí. Essa aqui. Tem cara ali? Tem. Tá vendo ali na janelinha? Passou. Vai pra frente. Lá na janelinha. Ah, eu vi. Tá. Ali tem uma pedra, mas não acho que seja essa. Então, vamos ficar ligado que... Tá, não vamos enfrentar se não tiver que enfrentar. Tem essa pedra ali, mas aquela pedra não... Não, aquela pedra não é do nada ali. Muito pequenininha, né? Ó, tem uma jaulinha ali, ó. Tem uma bicha ali? Não sei, tem uma jaulinha. Tá bem no meio do negócio, né? Eu vou cutucar essa jaulinha. A gente não tem medo do perigo mesmo. Não, nada. Eu tenho medo pra caramba, mas mesmo sem problema. Ó, tem uma pedra lá. Não. Essa pedra aí tá complicada. Sabe que tem outro acampamento de bandido aí? Tem uns acampamentos aí, meu Deus? Não, ele falou que a pedra da cidade tem que ser aqui. Eu acho que o cara vai morrer, hein? Acho que o cara vai sofrer. Ui, 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 ui. Aí, o cara vai me ver. Só tem um? Ah, me viu. Só um. Só tem um, hein, cara? Vem, Pabris. Ele tá me batendo. Bate nele. Vem. Vem. Agora defende. Defende que eu vou bater em ti. Vem, pô. Vem. Bati. Bati. Tô defendendo. Agora ele vai me bater. Pode bater nele. Trabalha em equipe. Trabalha em equipe. Pô, o cara tá apanhando. Esse cara que tá levando couro. Ele vai olhar pra ti. Vem. Pode vir. Nossa, esse aqui parece mais bolado, esse cara aqui. Cara, esse aqui é foda. Defendi na hora. Ui, ele te bateu também. Finaliza, finaliza. Boa. Nossa, correu. Beleza. Ui, ele também é um... Olha, ele tem um ponche de água extra. Acho que eu vou pegar a bandagem, vou pegar... E o pãozinho. Tô até cansada agora. Eu vou pegar essa arma também pra vender, porque parece boa. Foi muito agito pra mim. Foi muito agito? É, o estamina baixou ali. Pressão baixou? Pressão baixou. Estamina é a pressão. Fiquei nervoso. Não tem nada aqui, poxa. Peraí, tem um bichão. Ó, Pâmis. Pâmis, tem uma hiena com armadura, tá? Não quero enfrentar aquilo. Aonde, Lopo? Fala aqui. Pra norte, tá? Bem em pé da muralha. Oi, senhor. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, mete o pé, mete o pé. Mete o pé. Shhh. Ela te viu? Não. Não, não, não. Só tava brincando de correr. É, beleza. Vamos nessa direção aqui, ó. Vai pelo cantinho aí. Nossa. Deixa eu ver se tem alguém dentro dessa casa. Ah, meteu o pé. Meteu o pé pra lá. Meteu o pé pra fora. Tem umas coisas aqui dentro dessa casa aqui, ó, Pâmis, ó. Tem alguém aí? Ô, Pâmis, é essa pedra. Eu acho. É essa pedra que você queria? É essa pedra. Ah, Pâmis, é essa pedra. Tá onde, Lopo? Aqui, Pâmis, ó. Ah, tá. Ah. Ah, Pâmis, olhando pra pedrinha pequenininha. Eu pensei em ver essa pedra aqui, mas não vai rolar essa pedra? Pô, mas deve ser pelo outro lado. Tira, Lopo. Tem que ser, Pâmis, tem que ser. Ah, tá de sacanagem comigo. Sou muito ruim pra subir nessa pedra aqui. Não, mas talvez pelo outro lado, Pâmis. Eu vou de pé. Vai de pedra. Ai, Lopo. A gente é tolo, né? Ficar girando na pedra aqui. Ah, mas o inscrito falou, a gente acredita. O inscrito falou, a gente faz. Pode estar errado, a gente faz. Vamos ver. Então, as estátuas... Ainda bem que não tem ninguém aqui em cima, né? Que a gente tá subindo aqui de boa e... Os caras aqui olhando pra gente daí... Pensando, pô, o que esse cara tá fazendo aí em cima da pedra? Pois é, eles estão de boa. Opa. Tentando escalar. Opa. Quem? Conseguiu? Consegui. Parabéns, vai. Eu vou? Vai, Lopo. Consegui. Agora ele falou que tem que falar com o Cano. Olha só, o Cano é um NPC, Pâmis. Oxe. Vou falar. Fala aí. F. Nossa, essa pedra é secretíssima mesmo. Tá, eu falei com o Cano. Vai, te deu uma missão de... Só que tipo assim, ó. Ele não falou... O Cano não falou de volta comigo. Ou os caras acharam o corpo, tá? Só queria dizer isso. Ai, Jesus, caí. Os caras tão lá em cima do corpo do outro, tá? Ai, Jesus. Xiii. Ai, nós vamos me ver. Eu falei com o Cano. Agora ele falou que depois disso vai abrir o lugar pra pegar a mochila. Então deve ser nessa casa, né? Tipo, embaixo da gente. Vamos entrar nessa casa aqui. Deixa eu agachar aqui, porque os caras tão... É, ali são dois, né? Se a gente puder evitar, é melhor. Eles tão lá olhando. Oh, alguém matou ele. Opa. Calma, calma. Tem um brilho aqui. Agora não tinha esse brilho. Eles tão se movimentando. Ah, é aqui mesmo, Pâmis. Olha só essa porta. Oxe. Dá pra entrar aí? Dois power cowl. Dois power cowl. É... Preciso de dois power cowl. Cowl. É. Tá aí trancado aí. Pilha de junk. Ah, munição pra pistola. Alga. E um tipo de nós. Vou pegar tudo. Pé. Dei dicas aí de que que servem essas coisas. Pô, você tem um baita de um portão aqui, mas tá dizendo que precisa de dois power... Dois power... Dois power... Coil. 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 Fio de... Dois fio de... Não, o cara nem vi, gente. Será que eu consigo fazer essas desgraças? Será que era aqui, pô? Mas eu falei com o cano. Talvez tem que fazer, mas a gente não sabe. Ai, que susto, João. Tava aqui olhando no ventre e veio uma pessoa correndo. Bom, mas fica... Fica aqui olhando nessa porta. Eu vou voltar lá e tu me... Me fala se quando eu falar com o cano vai abrir alguma coisa, tá? Tá olhando aí? Tô. Ó, apertei. Nada, né? Não. Mesma coisa. Hum. Nada aconteceu. Ai, meu Deus. Será que eu subo a escada aqui? Acho que ele vai vê-lo. Tô com medo? Deixa eu examinar. Será que vai rolar? Eu sou especialista, sou especialista. Tu acha que vai ou não vai? Ih, vai de boa. Vai. Tá de noite, tá escuro pra caramba. Vai? Vai. Vai ver. Vai ver, é nóis. Ah, ele já viu. Não, não viu. Consegui, consegui. Ai, Lobo, ele vai ver sim. Não vai ver não, Poms. Ele não me viu. Tô aqui em cima, Poms. Ai, Lobo. Mas acho que ele vai me ver, hein? Sim. Não viu? Não me viu. Ele é cegão. Nossa, eles são cegos demais. É que tá muito escuro já. É, isso aí é a história. Vamos meter o pé daqui e a gente... Vamos matar aquele cara, Poms, lá de cima. É só um só, será? É um só, pô. Não importa a força dele, a gente fica defendendo enquanto o outro ataca. Então vamos lá, vendo que dá. Pelo menos pra gente roubar o Power Core e o que ele tem. A esperança, né? Nossa, Poms. Ele é grande. Pô, eu vou usar aquela bolsinha de veneno. Prepara aqui, ó. Vai ser difícil. Cadê a bolsinha de veneno? Eu tenho ainda? Tenho. Tenho uma também. Usei. Pá. Bora. É hoje. Bora. É hoje que ele passou do frente. Pelas costas. Eu vou atacar ele pelas costas. Vai carinho, lobo. Imagina, vem um surpresa aqui. Taca ele. Ah, não, não. De boassa, de boassa. Calma. Eu acho. Calma. Ele não viu a gente? O cara é tolo. O cara é tolo pra carai. Ui, ele rolou lá pra baixo. Ah, cara. Tu é... Porra. Tu estragou com a nossa brincadeira aqui. O cara pulou. Vamos ver. Vamos tentar lutear as coisas aqui, Poms. O cara tá lá na escada, meu. Olha só. Tá moscando pra carai. Então vem, Poms. Vem. Eu tô luteando as coisas. Deixa eu acender a luz. Eu desisto. Já acendi. Ó, preciso de uma chave pra abrir isso aqui. Achei um lugar aqui secreto. É. Dá pra ir na beiradinha aqui, hein, lobo. Tô indo. Tô indo pela beiradinha aqui, ó. Eu tô indo pela outra beiradinha. É, só que aí só tem isso mesmo. Não tem mais nada. Tem coisas ali dentro. Só que a gente vai precisar da chave do grandão. Pô, que bosta. O cara rolou lá pra baixo. Ah, o cara sacaneou legal. Pô. Vem pra cá, ó, desgraça. A gente descer aí vai dar ruim. Tá, a gente precisa da chave mestre. Chave mestre com certeza com aquele chefão lá. É, pessoas. Então esse vídeo vai ficar por aqui. A gente vai tentar um jeito de atrair esse chefão de volta pra cá. Pra ver se a gente enfrenta ele. Mas por enquanto vamos terminar por aqui. Então se você tá gostando dessa série, não esquece de deixar aquele like. E se você quer ver em tempo real, tomar spoilers, a Steam da PAM está aí embaixo. Você pode assistir ao vivo. Quando a gente grava, sempre tá disponível pras pessoas assistirem. Se você gosta de spoiler... O fogo tá difícil. Eu soltei, eu soltei. Pro chefão. O cara nem ligou. Vem, chefão. Eu tô dando sinal de fumaça aqui, mas ele não... Ele não quer vir. Então é isso. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais. Tchau.